Olá amigos, amigos do canal Cinecena, amigos do youtuber, estou aqui hoje para apresentar para vocês como fazer a mistura do extrato do urucum que eu tirei, já deixei um tempo para a retirada da substância como vocês podem ver, essa receita tem no canal e agora eu vou apresentar para vocês como fazer a diluição juntamente com uma água e ainda vou utilizar um outro extrato também que são as flores da abóbora, então vamos saber um pouquinho sobre o urucum, o urucum ele melhora a saúde dos olhos, combate o envelhecimento da pele, previne doenças cardiovasculares, controla a pressão arterial, regula o açúcar no sangue, melhora o sistema digestivo, mantém os ossos saudáveis, mantém também a saúde do cérebro na prevenção de doenças neurodegenerativas como o alzheimer, então é uma super semente a semente do urucum, cicatriza também a pele, é ótima para a pele o extrato do urucum, elimina fungos e bactérias, são vários os tipos de bactérias que o urucum combate, ajuda na prevenção no caso, infecções pulmonares de pele e ósseas, infecções na urina, infecções pulmonares, infecções no ouvido, infecções urinárias, outra também que causa diarreia e bactérias, então nós temos vários benefícios para tomarmos esse extrato que é feito do urucum e é praticamente, você não tendo alergia ao corante, não tem contra indicação, então é uma ótima opção utilizarmos o urucum diariamente, o urucum é rico em carotenoides, tocoferóides, flavonoides, a vitamina A, o fósforo, magnésio, cálcio, potássio, possuindo propriedades antioxidantes, antibacteriana, anti-inflamatórias e por isso pode ter vários benefícios para a saúde, como fortalecer os ossos, controlar a glicemia, prevenir doenças cardiovasculares, manter a saúde do cérebro, tratar problemas de pele, né? Então amigos, nós temos vários motivos para usarmos essa maravilha que é as sementes do urucum que é totalmente diferente do urucum que nós compramos no mercado, né gente? Aqui é a semente pura, então eu já fiz a extração, olha só como que tá, aqui eu tenho 500ml de água e aqui eu tenho o extrato das flores de abóbora que eu vou juntar os dois, então bora lá destampar esse vidro bom amigos, tirei a tampa, olha só o colorido desse extrato, olha só que perfeição misturar aqui, olha aqui gente, olha, é muito lindo o urucum, né? Então agora eu vou passar aqui de por baixo embaixo tem uma peneirinha, tá? E aqui o paninho, eu vou passar essa mistura aqui, ó essas sementes aqui eu ainda posso aproveitar ainda, tá gente? Ainda dá para aproveitar aqui no vidro, ó, aqui no vidro, ó, como ficou um pouquinho, eu vou utilizar a própria água de fazer a mistura vou misturar aqui, ó, olha só, misturei, ó essas sementes que ficaram aqui, ó, essas sementes, ainda pode ser aproveitada ainda tem bastante corante nelas ainda, então eu vou retirar daqui, vou colocar num pratinho e vou, o passo seguinte, né, que é a diluição de mais um pouco de água juntamente com o extrato da das flores de abóbora bom amigos, fiz a, peneirei no caso, né, as sementes do urucum como vocês podem ver, olha só a quantidade que deu tá bem forte, tá? Então, vocês fazendo e ficando bem forte o extrato vocês podem diluir um litro de água para 500 ml de extrato o extrato estando bem forte, porque esse aqui ficou bem forte eu utilizei o álcool de cereais 92, né 92, não sei o que lá por cento agora eu esqueci e vou utilizar também aqui, no caso, as flores da abóbora juntamente com as sementes do urucum as flores da abóbora é rica em fibras e água e torna um possível aliado ao combate à constipação intestinal consumir alimentos ricos em fibras, como a flor da abóbora é importante não só para prevenir constipação intestinal mas também picos de açúcar no sangue, colesterol ruim prevenção de câncer coloretal e obesidade então, tanto as sementes do urucum tanto as flores da abóbora ou sementes da abóbora tem prevenção contra câncer de próstata, tá? prevenção, tá gente? prevenção é o melhor remédio então, eu já fiz a diluição aqui, ó de um, de meio litro, de 500 ml 500 ml de extrato durocum 500 ml de água vou colocar mais 500 ml de água porque tá bem forte coloquei 500 ml de água ó como vocês podem ver bem forte agora, vou pegar a peneirinha não precisando de paninho, né? só vou pegar uma peneirinha e vou transportar o extrato da folha das flores, né? da abóbora, ó tá mais do que liberado e vou fazer essa mistura aqui, ó olha só ainda podendo tirar as flores daqui de dentro ó eu não coloquei a luva, né? mas, podendo tirar as flores daqui de dentro e fazer isso aqui, gente, ó ó você vai, ó teria que ter colocado a luva não coloquei, agora já era mas, tá bom então, você pode espremer no caso as as flores, ó pra ir liberando ó espreme bem ó olha só olha aqui, que beleza mas, então eu vou terminar de espremer essas florzinhas essas florzinhas aqui, ó eu vou apresentar pra vocês como tomar essa maravilha que é o extrato de das sementes de urucum juntamente com as flores da abóbora ou podendo ser simplesmente só o extrato do urucum, ok? então, bora lá bom, amigos a mistura feita né ficou assim, ó com os dois extratos fiz essa mistura e pra tomar você vai colocar dois dedos de água olha só dois dedos de água ou seja cinquenta ml de água uma xicrinha de café vamos colocar assim e você vai utilizar duas colherzinhas dessa pequena de café tá? essa pequenininha você vai colocar você vai misturar e vai tomar podendo tomar duas vezes apenas por dia não mais do que isso não tem necessidade de tomar mais do que duas vezes sendo que é uma prevenção né esse extrato é uma prevenção e agora como devemos guardar esse extrato? aqui ó tipo ficou sabe o que? tipo uma água não tendo sabor nenhum de álcool nenhum 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 então qualquer pessoa pode tomar esse extrato agora vou mostrar pra vocês como deve ser guardado esse extrato tá? bom amigos bora lá como deve ser armazenado o extrato? o extrato deve ser armazenado no vidro com tampa tá? eu gosto de utilizar esses vidros que vem com com palmito com azeitona são ótimos para guardar extrato você veda bem tá? deixe no lugar fora da luz né e e pode ir consumindo né sempre que for necessário e outra coisa eu gosto também de utilizar esses vidrinhos que vem com adoçante pois são fáceis da gente né contar as gotas então eu coloquei aqui aqui para apresentar melhor para vocês uma xícara de café né uma xícara de café agora vamos colocar ó 20 gotinhas né contaram? eu tava contando tá gente? ó então coloquei 20 gotinhas ó vamos misturar ó e ficou a mesma tonalidade desse daqui ó que eu apresentei para vocês é porque eu já tô acostumada ó a mesma tonalidade se vocês podem vocês podem ver que fica a mesma tonalidade e gente vai falar assim ah eu não posso porque tem álcool praticamente fica uma água não fica com aqui a água tá até geladinha tá gente? fica simplesmente uma água e outra coisa totalmente isento de um sabor desagradável o álcool praticamente nem um mesmo então é uma maravilha fazer esse extrato para prevenção né de várias doenças então amigos ó já tomei o meu posso tomar essa xícarazinha aqui mais tarde que não tem problema nenhum também né e eu gosto de fazer isso aqui que eu mostrei para vocês os vidros de que a gente compra com uma adoçante né a gente pode colocar os extratos né e e fazer a contagem de 20 gotinhas para 50 ml de água então pessoal tá super bem explicado ah eu não posso tomar que eu tenho pressão alta e tem álcool faz experimenta não tem álcool nem um nenhum 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 entendeu porque essa mistura essa diluição fica praticamente isento agora se você for demorar muito tempo para usar coloque na geladeira né porque é melhor como eu falei para vocês a porcentagem de álcool aqui é praticamente nenhuma então então agora com esse tempo que tá meio fresquinho pode ficar fora mas estando um pouquinho quente deixe na parte de baixo da geladeira assim que você tem extrato para utilizar quando você quiser que é uma maravilha eu tenho extrato daqui em casa de mais de ano e tá excelente eu costumo usar que é o extrato de picão eu gosto de tomar uma colher toda noite antes de dormir então pessoal ficando por aqui hoje espero ter explicado bem para vocês o procedimento de retirada dos extratos né das sementes de urucum e o extrato das flores de abóbora é feita do mesmo jeito né com álcool de cereais porque são extratos não são tinturas e espero ter dado uma explicação razoável mas qualquer coisa qualquer dúvida é só me perguntar nos comentários que eu terei maior prazer em responder ok? um beijão no coração de vocês e vamos usar que Deus deixou como prevenção né de várias patologias que são as sementes do urucum sementes de abóbora folhas de abóbora então é isso aí meu amigo então beijo no coração de todos e até qualquer hora tchau tchau